Oi, oi minhas lindas, filho! Tudo bem com vocês? Mais um vlogzinho da vida real, espero que vocês gostem. E no vídeo de hoje eu vou gravar meu dia pra vocês, hoje é quinta-feira, espero que vocês gostem. Eu tô com o Cris aqui fora, ó. Tá aqui de caramujinho, tava sentadinho ao contrário, mas não quis, por causa que não pode ver um flash de sal, né gato? E as princesas tão ali, ó. Correndo um pouquinho, aproveitando que deu um flash de sal por aqui. E aí a gente já aproveitou pra poder vir aqui um pouco aqui fora. Hoje era pra ele ter ido lá na escola, só que como a nossa rua, vocês viram que tá em construção, aí eu conversei com a professora e a gente decidiu de fazer na quinta-feira que vem, de ele ir pra escola. Então hoje, provavelmente, não sei, talvez, elas vão vir. Olha os amigos! Vamos botar de novo. Oi, Cristian! Oi, querido! A gente tá com saudades de você. Fica bem logo. Beijo! Tchau! Tchau, Cristian! Voltei com vocês por aqui, né, Cris? A gente tava lá em cima na casa da tia Júlia, né? Ele tá com uma ronqueira no peito, uma tosse, que ele não queria tossir, tipo assim, de jeito nenhum. Falei pra ele que ele precisava tossir bem forte. Se ele quis tossir bem forte, a gente ia lá em cima na tia Júlia. Aí não teve jeito, ele não tossiu. Ele tentou e não teve jeito. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá em cima. Dei lá em cima e ele vai tossir, né, Cris? Aí foi, ele tentou, não foi uma tosse extremamente forte, não deu certo. Fiquei lá um tempão, um tempão. Aí quando eu falei, tá, então vamos pra casa, porque o Cristian não vai tossir mesmo. Então vamos pra casa, né? Aí ele deu uma tossida assim, ó, que saiu tudo. Tudo que tinha pra sair, né, cara? Tudo, 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 né, vida? Agora eu tava aqui brincando com o Cristian só pra vocês. Um, dois, três e... Luna! Pega a Luna, pega a Luna! Luna! Vamos pegar a Luna, vamos pegar a Luna. Luna, nós vamos te pegar a Luna. A Luna, o Cristian vai te pegar a Luna. Rápido, Luna, vem, vem, vem! Era assim que ele queria ficar, ó, pessoal. Olha ali, tô até dando risadinha, olha só. Era assim que ele queria, ele queria fazer denguinte quando ele era nenenzinho da mãe. Olha que legal, né? Mais tarde por aqui, tá? Já coloquei o feijão aqui pra cozinhar, só que eu não sei o que tá acontecendo com a minha panela. Ela não tá querendo pegar pressão. Mas eu vou ficar aqui observando qualquer coisa. Vou mostrar aqui pra vocês. Minha sogra mandou pela minha cunhada. Olha o tamanho desse pão. E tipo assim, olha só. Super macio. Acabei de cortar aqui uma fatia pra mim que eu vou comer com a casquinha, ó. Tá uma delícia. Só vou passar margarina e doce. A gente já tirou uma sonequinha também, né, Cris? A gente não. A mãe ficou acordada. Que eu fiquei ali assentada, vocês viram, né, com o Cris no colo. E aí ele acabou dormindo, né, filho? No colinho da mãe a gente já lavou o nariz, já nebulizou. A gente fez um combinado. Que quando o Cris encher todos os dedos das mãos, de todas as vezes que ele tossir, né, filho? Ele vai tossir bastante. A mãe vai dar uma surpresa pra ele. Olha a empolgação que ele ficou. Mais tarde por aqui. Na verdade, muito mais tarde. Nem sei que foi a última hora que eu gravei pra vocês. Ah, lembrei. O Crisinho tava tendo uma má. E aí, se ele tossisse, ele ia ganhar uma recompensa. E tá aqui a recompensa dele. Porque ele tossiu bastante. E o que a mãe deu pra ele? Um suquinho do Bob Esponja, né, Cris? Viu? A gente tá deixando esfriar, né? Esquentar. Não sei como é que fala. Tava na geladeira. Ficou muito gelado, né, Cris? Olha só. Muito gelado, né? Tu gostou, cara, dessa tua recompensa? Eu acho que gostou. Tá feliz, eu acho. Cara, gostei, né, mãe? Eu tossi bastante, bem forte, bem corajoso. Pra poder ganhar meu suquinho de Bob Esponja, né? Agora eu vou mostrar o feijão. Que já terminei o feijão também. Ih, amém. Melhor pra fora do que pra dentro. E aí, aqui, ó. Já finalizei o arroz. O arrozinho tá pronto. É arroz branco. Só que o meu sal é sal temperado. Aqui tá o feijão, ó. Meu, feijão fresquinho. Parece pouco feijão, mas, tipo assim, é bastante feijão. É que a minha panela aqui é de 7 litros. Então, a impressão que dá é que é pouco feijão. Mas tem bastante, sabe? Tipo assim, tem o suficiente pra não estragar. O suficiente pra mim e pro meu marido. Temperei com sal, com cebola, alho, cebolinha e salsinha. Isso, ó. Tá uma delícia. E aqui tá a linguiçinha que eu fiz também, ó. Eu já vou colocar pra lá, pra ela não ficar muito torrada. Mas assim, tá uma delícia. Oi, minhas lindas. Bom dia. Oi, minhas lindas. Bom dia. Voltamos, né, Cris? Voltamos por aqui. Agora estamos aqui fora. A gente veio aqui, né? Abriu o portão pro pai. E aí a gente ficou por aqui mesmo, né? Cadê as princesas? Luna. E a Lili. Estamos aqui fora, né, Cris? Ai, ai. A gente já tomou café, já comeu. O Crisinho tá bem melhor. Graças a Deus, né, filho? E graças a Deus a gente tem sol, né? Você tá melhorzinha? Tá? Então tá bom. Então confia aí em você. Hoje é dia de tomar banho, porque hoje tem sol. Vamos tomar banho? Tu gosta de tomar banho? Gosta? Então tá bom. O que tu acha? Vamos sentar ali na grama depois? Colocar o pezinho na grama? Pode ser? Pode. Então beleza. Mas é isso. Vim aqui dar um oi pra vocês. E também pra finalizar esse vlog, já que ele... Eu não sei se ele ficou muito grande, mas... Basicamente eu gravei tudo o meu dia ontem. Então vou finalizar e começar um outro vlogzinho pra vocês. Sentar gravar o máximo, né? Como eu comentei com vocês. Não vou garantir nada, mas... Enquanto eu conseguir ir gravando... Vou trazendo conteúdo aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Então... Beijo grande. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, respondendo o último vídeo, né? Que o Cris convulsionou. Ele tá bem melhorzinho, graças a Deus. Eu acho que é porque ele tava iniciando aí uma... Uma gripezinha, como vocês viram. Mas, graças a Deus, tá bem melhor. E aí, eu acho que ele tá bem melhor. E aí, eu acho que ele tá bem melhor. E aí, eu acho que ele tá bem melhor. E aí, eu acho que ele tá bem melhor. E aí, eu acho que ele tá bem melhor. E aí, eu acho que ele tá bem melhor. E aí, eu acho que ele tá bem melhor. E aí, eu acho que ele tá bem melhor.